Bom gente, olha, a gente acabou de sair do mês de maio, né? Que foi o mês maio amarelo, que foi sobre a conscientização dos meios de transportes. E hoje eu tô aqui, né, pra falar com o Bruno Sacramento, que é empresário. E a gente vai falar sobre o meio de transporte mais seguro do mundo. É isso, Bruno? Tô certa? Isso mesmo, Bárbara. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre o elevador, o meio de transporte mais seguro do mundo. E que só tem esse nível de segurança, né, Bárbara? Devido à manutenção que é feita nesses elevadores. Não sei se você que tá aí nos assistindo sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Tem gente que acha que é o avião, né, Bruno? Isso. Muita gente acha, né, Bárbara? Que é o avião. Mas o nível de segurança do elevador, ele tá acima da aviação. Então é esse sempre... o nível de segurança, ele sempre redundante. Isso é capaz também devido a toda a manutenção que é feita nos equipamentos. Sempre o cuidado, o zelo ali das empresas e dos técnicos de manutenção. Se uma pessoa, ela fica presa no elevador, isso super pode acontecer. Eu já vi. Nunca fiquei. Fiquei, assim, vai, segundos. Eu sempre morei em apartamento. Então eu fiquei segundos, assim, presa. Mas já vi amigos presos no elevador e aí foi aquela correria. Mas se uma pessoa que tá nos assistindo, ficar presa e não sabe o que fazer. Como é a conduta aí? Qual a melhor coisa a se fazer nesse momento, Bruno? Ó, o primeiro passo, né, sempre é tentar evitar sair sozinho. Esse é um ponto que a gente tem que deixar muito claro. Porque estar dentro da cabina é o que você tem menos risco naquele momento que a pessoa tá presa no elevador. E o segundo passo aí, deixar pros ouvintes, pessoal de casa, sua audiência, que não tentar também sair com a ajuda de estranhos. Então pessoas estranhas ao serviço, aquela pessoa que tá com boas intenções de fazer esse resgate, muito cuidado também porque pode acontecer algum problema quando a pessoa tenta sair do elevador. Então é sempre adequado aguardar alguém responsável, uma pessoa habilitada da empresa de manutenção ou o corpo de bombeiros daquela cidade. Porque às vezes a pessoa entra ali num desespero, né, no momento ali que ela se vê presa dentro de um ambiente fechado e aí ela tenta apertar, não consegue, tenta chamar, não consegue. Caso a empresa não chega, bombeiro não chega, ela entra em desespero, o que ela pode fazer para se acalmar aí naquele momento? Uma dica muito boa é tentar sentar-se no chão da cabina, né? Sentando no chão da cabina você tem uma sensação de ambiente maior. Então essa é uma dica bem relevante. O ambiente ali talvez vai ficar um pouco mais quente, que é um ambiente fechado, mas ele não vai ficar assim totalmente sem ar. Então a pessoa ainda vai ter circulação de ar ali dentro da cabina. E tentar se acalmar, conversar com as pessoas que estão ao lado de fora, se tiver ainda sinal no celular também, se distrair com alguma coisa ali, ou um livro que estiver carregando ali na bolsa, né? Então sempre tentar aguardar esse resgate de forma mais tranquila. A situação realmente não oferece nenhum risco para as pessoas que estão dentro do elevador. Tá, é porque tem, né, surge essa dúvida, né, gente? Gente, mas e se o elevador cair? Tem ali cabos de aço super resistentes, né, Bruno? É uma segurança realmente 100% ali tranquila. Claro que pode acontecer em alguns casos. Uma das coisas que eu já vi de acidentes que aconteceram é que a pessoa abriu a porta, não percebeu que o elevador não estava no andar, né? E aí sempre tem ali um aviso, né? Verifique se o elevador está no andar. Como é que é, né, para a pessoa não se distrair, né? Tem que ter essa atenção, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas buscando estar, acessar o elevador ainda usando o celular. Então tem que ter muito esse cuidado. Então principalmente aqueles prédios mais antigos que tem ainda a porta para acessar tendo puxada, né? Que a gente chama de porta eixo vertical. Então tem que ter muito cuidado e só puxar realmente essa porta se o elevador estiver no andar. E você consegue ver se ele está no andar, se ele tiver ali a luz acesa pelo visor da porta. Então esse é um ponto bem importante. Os elevadores mais novos, né, que pela norma de 99 para cá, então eles têm as portas automáticas. Então a pessoa só vai conseguir acessar o elevador se a porta realmente abrir naquele andar. E evitar, né, no caso das portas antigas, portas de eixo vertical, evitar puxar essa porta com força. Sendo que o elevador não está no andar ali porque pode danificar a trava. E acompanhar sempre, observar se realmente o elevador está no andar, se ele está nivelado com aquele andar ali. Para evitar um tropeço, algo que possa fazer até uma queda da pessoa para dentro da cabina. Mas ter muita atenção, né, quando for acessar o elevador ou sair do elevador também, quando o elevador chega no andar de destino. Hoje em dia os elevadores estão super modernos, né, Bruno? Você aperta do lado de fora do elevador o andar que você quer e aí você só entra e ele te leva para o andar. Já vi alguns hoje em dia aqui em São Paulo, né, que faz isso. Mas às vezes você fala, vai me levar para o andar certo, né, mas é uma tecnologia realmente muito nova. Falando um pouquinho mais ainda sobre segurança. Crianças no elevador. Isso. As crianças no elevador, a gente tem que ter sempre essa atenção redobrada. Aí depois acho que legal a gente falar dos pets também, que infelizmente a gente tem alguns acidentes com os pets. Mas falar das crianças em si. As crianças não podem usar o elevador desacompanhadas dos pais ou responsáveis quando menores de 10 anos. Então sempre crianças menores de 10 anos utilizam o elevador sempre acompanhada dos pais ou responsáveis. Por que isso? Em alguma situação de emergência a criança pode não ter discernimento suficiente ali para acionar o botão de alarme, para acionar o interfone do elevador, para se comunicar com as pessoas que estão do lado de fora, caso ela fique presa por algum motivo. E normalmente as crianças mais novas, né, Bárbara, elas tendem a ter brincadeiras dentro do elevador, pulo ou algum movimento muito brusco. E isso pode levar à paralisação do elevador. Então é sempre recomendado que as crianças menores de 10 anos estejam acompanhadas dos pais. Ou aquele movimento perigoso que elas fazem, que elas apertam tudo de uma vez, né, e aí o próximo é a vítima, que vai parando em todos os andares, né. Então o ideal também é sempre estar com o adulto para evitar esse tipo de transtorno, para você aí não ficar parando em todos os lugares. Mas os elevadores hoje estão inteligentes ao ponto de eles param em três e depois ele desliga tudo, não tem alguma coisa assim? Exatamente, exatamente. É o cancelamento de chamadas falsas, né. E a gente chama isso também na nossa área do pega-moleque, que ele não permite que o elevador faça todas as viagens desnecessárias ali. Isso vai economizar energia, vai poupar o equipamento também de desgaste prematuro de peças, né. Pois é, né. A manutenção muito importante, foi o que você falou, né. Então a manutenção, como é que é feita? A dos elevadores tem tempo para isso? Só quando quebra? Como é que... É, aqui na cidade de São Paulo, Bárbara, é obrigatório por legislação da prefeitura. Então sempre, todo condomínio, toda edificação que tem elevadores aqui, é obrigatório que tenha uma empresa de manutenção e essa empresa precisa estar cadastrada também na prefeitura de São Paulo, na secretaria que chama CONTRU. Então essa é a secretaria que cuida de elevadores e das empresas de elevadores, tá. Então essa manutenção, ela vai ocorrer a cada 30 dias, independente se o elevador apresentou alguma falha durante esse período ou não. E a empresa tem que manter prontidão ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que em caso de alguma emergência ou paralisação do equipamento, ela possa estar apta e pronta a responder esse chamado e atender no menor tempo possível. Temos também alguns, hoje, ambientes, né, algumas, até condomínios que tem elevadores para deficientes também, né, que são elevadores específicos. Ele tem uma máquina diferenciada, né, é um elevador que ele demora um pouco mais, tanto para chegar quanto para sair. Tem alguma peculiaridade dessa questão por essa lentidão? É, é um elevador, na verdade, a gente chama de plataforma de acessibilidade, né, Então, normalmente, vai estar em acessos mais baixos ali, até 4 metros de altura. Então, são equipamentos já preparados para atender pessoas com necessidades especiais, né, ou cadeirantes, e que precisam acessar aquela edificação. Então, esses equipamentos, eles têm velocidade menor, porque o fluxo de pessoas ali é consideravelmente menor do que um elevador de passageiros. Existem também os elevadores que atendem a pessoas com necessidades especiais. Ele vai, a partir de 4 metros, né, então, muito provavelmente, aí, de 2 a 3 andares. E são elevadores específicos para pessoas de necessidades especiais e também tem uma velocidade menor. Muito bom. Então, quais seriam as principais dicas para as pessoas aí utilizarem bem o elevador, sem comprometer, né, tanto aí a máquina que vai estar te levando, né, e você conseguir aí acessar o andar que você precisa, da melhor forma, sem nenhum risco? Ó, vamos lá. Sempre buscar ter esse contato com a sinalização. Observar bem a sinalização e respeitar essa sinalização. Se o elevador está marcando que está fora de serviço, foi identificado pela empresa de manutenção, que ele está em serviço de manutenção, com alguma placa nos andares, ou no próprio visor ali no display que marca essa informação, que o elevador está em manutenção, não acessar esse elevador em período de manutenção. Essa é uma dica, assim, essencial. Não usar o elevador em caso de incêndio. Essa é uma recomendação do Corpo de Bombeiros. E sempre usar as escadas. Por quê? Eu sempre tive curiosidade. Exatamente. É assim, o primeiro caso que, no incêndio, o bombeiro vai desligar a energia para que ele possa combater o incêndio ali sem maiores exemplos de problemas com a parte elétrica. Então, ele vai desligar a energia e os elevadores vão depender da energia para funcionar. Então, por isso, não utilizar os elevadores em caso de incêndio. Não usar o celular enquanto entra ou sai do elevador. ter essa tensão redobrada quando estiver acessando o elevador ou saindo do elevador, porque pode ocorrer algum degrau, principalmente elevadores mais antigos, atentar-se realmente que seu elevador está no andar antes de acessá-lo e, principalmente, não... Quer dizer, perdão, sempre se colocar na questão de atentar-se à capacidade de carga e de passageiros. Sim. Porque o elevador, muitas das vezes, é confundido. Não, pode entrar. Cabe mais um, né, entra aqui. E, às vezes, o pessoal confunde aqui em São Paulo com o metrô, porque o metrô, você vai entrando, vai encaixando ali. Vai encaixando ali, sem ficar mais um, que decoração de mãe. Isso. Então, realmente, não tentar entrar se a capacidade de carga já tiver sido excedida, né, ou de passageiros. Esperar ali o próximo elevador que vai atender aquela viagem para você, porque ele depende de um bom balanceamento para poder estar funcionando. Então, um excesso de carga pode causar algum acidente, pode causar algum transtorno ali de paralisação, prender as pessoas que estão dentro do elevador e isso vai causar transtornos, com certeza. Você falou dos pets. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Os pets e os elevadores, gente. Isso. A gente tem visto, né, Bárbara, algumas vezes aí as pessoas com os pets e guias muito longas. Então, a pessoa entra no elevador e o pet, por algum motivo ali, ele ficou mais para trás. E a pessoa desatenta, muitas das vezes no celular também, aperta o botão do elevador, as portas fecham. Às vezes são guias muito finas que não vão impedir ali o fechamento da porta e não vão ser detectadas pelos sensores. E aí, infelizmente, o elevador vai partir com o dono ali, o tutor segurando a guia e o animal ainda fora do elevador. Ou vice-versa, né, o animal dentro do elevador e o tutor fora. Essa guia, ela pode enroscar em algum equipamento, algum componente ali do elevador e causar algum acidente com o pet ou com a pessoa. Então, é muito importante que a pessoa se atente, que o pet esteja próximo a ela e que nessa viagem ali, ela controle bem o pet para evitar esses acidentes que, infelizmente, nós temos visto acontecer aí. Pois é. Então, olha, gente, ficou aí bem esclarecido para vocês todas as dicas. Pode andar de elevador sem problema nenhum, viu, gente? Tem gente que tem medo, hein? Muita gente que tem medo de andar de elevador, né, Bruno? Muita gente tem medo, mas é preciso desmistificar isso, né? O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Eu costumo dizer, Bárbara, que é o elevador, é o avião que voa sem piloto. Olha só. Então, é muito importante que realmente esteja bem feita a manutenção e que a pessoa tenha confiança de acessar o elevador, mas sempre respeitando a capacidade de carga, enfim, todo o equipamento ali para essa viagem. Muito bom. Olha, gente, obrigada, Bruno, pelas informações. Muito pertinente, muito importante para a gente. Deixe seus contatos para quem quiser te seguir e saber mais um pouquinho sobre isso também, ao logo aí da sua caminhada. Sim, com certeza. Bom, deixar o Instagram é arroba__brunossacramento. Vou repetir para vocês, arroba__brunossacramento. E tenho também um canal no YouTube, que falo para empresários do segmento e trago pessoas do nosso segmento, do nosso setor de elevadores, para conversar comigo no podcast também, que é Bruno Sacramento. É o meu canal no YouTube. Muito legal. Acesse aí, segue o Bruno e fique inteirado aí 100% sobre essa questão dos elevadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.